Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Caros internautas, deixe seu like no vídeo e ajude o canal a crescer. Negociado com a Juventus, Arthur, ex-grêmio, pede rescisão e não volta mais a jogar no Barcelona. Há um mês sem entrar em campo pelo Barcelona, Arthur não deve mais jogar pelo clube negociado com a Juventus. Desde o fim de junho, o volante brasileiro era guardado na equipe catalã para a retomada dos treinos antes da disputa da reta final da Liga dos Campeões em agosto, mas não irá se apresentar. Ele negocia a rescisão de contrato. O jornal Esporte descreveu o fato como um ato de rebeldia do brasileiro e outros veículos da Espanha repercutir o assunto no mesmo tom. A imprensa no país indica que a diretoria do Barcelona deve encarar a postura do volante como indisciplina e, diante disso, estudar possíveis punições. Ao G, pessoas próximas ao jogador dizem que ele passou parte dos dias de folga após o fim do campeonato espanhol em Ibiza e depois foi para o Brasil, em Goiânia, onde sua família reside. E tem passagem de volta ao Barcelona marcada para a noite desta segunda-feira. A reapresentação dele em consenso com o clube seria nesta terça-feira, um dia após os demais jogadores do elenco. O protocolo da UEFA para a volta da competição prevê os testes de coronavírus em todos os jogadores a partir da semana que vem. Arthur não entra em campo com o Barcelona. Arthur não entra em campo.